E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Wesley Teixeira, estou aqui para mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre qualidade de vida. O que você pode estar fazendo para aprender sobre saúde, para aprender os conceitos, as informações, o conhecimento e de fato para poder implementar as dicas práticas no seu dia a dia para poder sempre estar evoluindo na sua saúde e se tornando cada vez mais com autonomia física, mental e de fato uma pessoa mais saudável. E nesse vídeo eu estarei fazendo a continuação do vídeo que eu fiz na semana passada. Eu falei que eu iria fazer esse vídeo só quando eu recebesse os exames em mãos e estaria dando uma visão geral, uma abordagem geral sobre os grupos de exames mas eu percebi aqui que ao estar comentando sobre os grupos de exames para de fato depois comentar sobre os exames, qual foi a minha experiência o porquê que ele deu bom, porquê que aquele deu ruim mediante o meu estilo de vida e tudo mais eu vi que ele não vai caber tudo em um vídeo só tanto é que eu até comentei que eu já dividi em grupos de forma geral para poder estar fazendo uma série de 7 a 10 vídeos sobre esses grupos de exames e para você poder estar pegando o meu exemplo aplicando no seu dia a dia com dicas práticas e poder também, se você tiver esses exames poder saber se os seus estão bons, ruins, péssimos ou excelentes. Mas enfim, continuando esse vídeo eu fui fazer exame de sangue semana passada eu fiz na quinta-feira o vídeo que eu soltei foi na sexta mas eu vou estar fazendo esse vídeo aqui e continuando o assunto eu estou olhando aqui no notebook para não poder esquecer e enfim né mas você pode ter visto aquele vídeo talvez ter visto até o vídeo de introdução que eu avisei em outubro se eu não estiver enganado que eu estaria fazendo esse teste com exames de sangue para poder aí fazer um check-up geral até porque esse é o meu primeiro check-up inclusive incluindo vários exames que não são de comuns nos periódicos que as pessoas fazem mas para realmente poder ter uma visão mais ampla fazer uma abordagem mais profunda da minha saúde e poder ano que vem daqui dois anos, cinco anos poder fazer um antes e depois e ver as diferenças que deu daquilo que eu melhorei no meu dia a dia do meu estilo de vida e as mudanças o impacto que teve aí nos marcadores sanguíneos de melhora de manutenção ou um ou outro de piora talvez mas enfim e aí você pode se perguntar mas Wesley, por que esse é o seu interesse? por que você está fazendo isso? e eu já contei aqui na minha história de transição dessa parte de interesse por saúde que foi através quando meu irmão compartilhou um livro dois livros na verdade um foi o primeiro o outro depois de um tempo que foi o Dieta da Mente do Dr. David Permutter que é um dos neurologistas mais fudidos mais pica do mundo e do Tim Ferriss que é um cara extremamente famoso principalmente pelos profissionais de marketing digital copywriter e tudo mais que é o livro quatro horas trabalho quatro horas por semana que foi um sucesso e depois ele desenvolveu o livro quatro horas para o corpo sendo de fato um biohacker um laboratório pessoal o qual ele fazia várias experiências exames após cada experiência testes não só de exames de marcadores sanguíneos mas de experiência clínica pessoal de sensações do que melhorava do que melhorava e realmente ele gastou mais de 250 mil dólares aí em oito ou dez anos de exames alguma coisa assim para realmente ter todos esses parâmetros ver aquilo que de fato funciona aquilo que de fato não funciona que é mito e claro tem coisas que são específicas da individualidade de cada um mas no geral realmente é um apanhado bibliográfico um apanhado científico que realmente muitas pessoas podem aplicar para a sua vida para a sua saúde naquilo que tange que obedecem premissas na parte científica mas enfim e aí através desses dois livros eu tive essa vontade que eu me descobri nessa vocação da parte da saúde de realmente me dedicar ao compartilhamento de conteúdo ajudar pessoas e realmente desenvolver um trabalho aí nessa parte e acontece que desde quando eu li o livro do Tim Ferriss quatro horas para o corpo eu tive esse interesse de ter essas experiências pessoais essas fazer esses exames antes e depois e ver a diferença daquilo que eu apliquei que deu diferença no marcador sanguíneo e ver como o corpo é complexo mas simples ao mesmo tempo é um sistema perfeito realmente mas obviamente eu não tenho ainda o poder inquisitivo o poder financeiro que o Tim Ferriss tinha né tanto é que quando eu fui fazer os exames eu comentei no vídeo semana passada eu tinha separado uma lista aí de 60 70 exames eu precisei tirar mais de 20 para que esse dinheiro que seria gasto nesses outros 20 pudesse alocar em questões profissionais inclusive incluindo aqui na parte do YouTube no Instagram para melhorar o conteúdo para vocês e enfim realmente poder de forma geral evoluir um pouco mais na parte profissional até porque esses outros exames eles seriam de coisas mais específicas talvez de uma doença ou de uma parte específica muito específica do corpo então eu procurei fazer os exames gerais específicos né que não fossem tão específicos por exemplo interleucinas né que são citocinas inflamatórias geralmente elas são liberadas aí em situações específicas de inflamação de doenças específicas então esses que eram muito específicos eu procurei retirar dessa minha lista para poder realocar essa parte do recurso financeiro mas conforme Deus for abençoando que for tendo mais condição eu vou fazendo experiências aí cada vez mais profundas não só de exame de sangue mas de experiência de musculação de exercício disso ou daquilo de ferramentas de óculos bloqueador de lua azul de trocar panela de alumínio por panelas mais naturais de cerâmica de ácido cirúrgico enfim né conforme for crescendo conforme for melhorando essa questão profissional vou estar também trazendo mais conteúdo relevantes aqui para vocês daquilo que é experiência clínica ou não mas enfim e aí foi através desses livros que eu tive esse interesse e essa foi realmente a primeira vez aí que eu fiz o check-up anual um check-up aí mais profundo mais amplo do que os os periódicos de exames aí que as pessoas como costumam fazer cada ano a cada dois anos e enfim através disso eu vou poder compartilhar aqui minha experiência pessoal naquilo que eu já faço que eu sei que vai dar bom exame ou naquilo que eu ainda não faço que eu sei que vai dar ruim ou que eu tenho que melhorar para melhorar o exame que está ruim melhorar ainda mais o exame que já está bom e confirmar aquilo que os estudos científicos as pesquisas já vem confirmando que tal hábito causa esse resultado nas pessoas que esse hábito prejudica isso nas pessoas e assim por diante e como eu comentei no vídeo passado de forma bem superficial foram vários tubos de sangue foi uma experiência muito da hora né inclusive quando eu estava tirando sangue lá o doutor era um foi bem da hora né um dos laboratórios mais pica aqui na região e é o mais top aqui da cidade né de Ilha Solteira e quando estava tirando era tubinha vacna ele tirava um depois colocava o outro assim por diante foram oito tubos né de exame de sangue e enfim foi uma experiência top também para eu ver e confirmar tudo aquilo que eu já estudei também na parte emocional e mental de quanto a nossa mente ela é poderosa e dita as nossas sensações do dia a dia muitas das coisas que nós sentimos é majoritariamente psicológico ou emocional muitas das vezes não tem nada fisiológico por exemplo eu já fiz um vídeo aqui sobre o meu tratamento de acne é não sei se eu já postei ou ainda não se eu já tiver postado vou deixar no card aqui em cima mas enfim e aí eu fiz um tratamento com o rocutan e tudo mais contei minha história naquele vídeo se você não viu vê lá e que que acontece antes de dar o início ao tratamento tinha que fazer uma bateria de exames né porque realmente é um remédio é um medicamento que pode danificar o fígado e tudo mais e tinha que ter um acompanhamento até de 3 em 3 meses e na primeira vez que eu fui fazer que era uma quantidade de exames ainda maior foram 4 tubos de sangue e que que acontece assim que acabou de tirar minha mãe falou vamos eu fui levantar eu já caí para trás desmaiei com 4 tubos de sangue agora foram 8 tubos de sangue e eu não senti uma sensação de desmaio uma sensação de tontura de dor de cabeça o que quer que seja nenhum sinal de fraqueza ou seja para você ver como é muito mais psicológico do que fisiológico eu tirei aí a metade praticamente né de quantidade de exames mas que que acontece eu até falei para o doutor né enquanto ele estava tirando que no homem né foi 4 tubos só que ficava espirrando no tubo né porque nessa que eu tirei o sangue só ia tipo meio que escorrendo assim até completar o tubo aí ele falou ah então é porque o calibre da agulha era bem maior né e aí eu acho que foi isso que me assustou né que eu até pensei na época nossa vou morrer aqui tanto sangue que está tirando só que agora eu tirei o dobro de tubos de sangue e não tive nenhuma sensação de fraqueza e foi da hora porque uns 5 tubos eram desse tamanho e uns outros 3 desse tamanho aqui e aí tinha tubo que ele virava né para meio que preencher tudo e o sangue voltar novamente e outros ele acho que 3 ou 4 ele permaneceu normal sem virar e aí depois né minha mãe trabalha na UTI e eu comentando no dia que eu produzi stories sobre isso produzindo conteúdo nesse assunto ela comentou que foi os tubos que vira é porque o material do tubo tem anticoagulante e aí é para o sangue não coagular porque tem exame que o sangue não pode coagular e tem exame que tanto faz se o sangue é coagular ou não inclusive enquanto estava tirando o sangue eu até perguntei para ele né se a quantidade de tubos era referente a quantidade de exames e aí quanto mais exames mais sangue precisa ou é por grupo específico de exame e aí ele explicou né porque é assim também pela quantidade mas principalmente pelas diferenças do tipo de exame porque tem exame que por exemplo hemograma e ele explicou lá outros exames são um tipo de sangue tipo deve estar num tipo de tubo específico e aí deve ser conservado de uma maneira específica e aí outro exame tem que estar de outra maneira tem que ser conservado de outra maneira e assim por diante então por isso né dependendo da quantidade de exames que você for fazer a quantidade de tubos vai ser diferente não só pela quantidade de exames mas por cada grupo diferente do tipo de exame né e foi um conhecimento legal que eu não sabia disso eu achava que era só pela quantidade né porque na máquina que lia o exame deve ter um valor mínimo e máximo mas é principalmente por esse que é isso né pela diferença dos exames e partes do sangue porque se você não sabe até né pra quem doa sangue sabe que pode salvar até quatro vidas porque o sangue ele consegue ser dividido em quatro partes a parte do plasma dos plaquetas e tem mais duas que eu não me lembro agora deu branco mas enfim e aí foi interessante saber disso daí também porque tem essa diferença né cada parte do sangue vai ser avaliado de uma forma específica em cada grupo de exames e aí tem que ser conservado de maneira diferente tudo mais ah e outra coisa que eu fiz também foi um teste né foi na parte de glicemia porque eu fiz o exame de glicemia né agora é só esperar chegar como eu falei tem que esperar os exames chegar só que assim que eu saí do laboratório eu fui no posto de saúde pra medir minha glicemia naqueles aparelhinhos com as você fura o dedo e mede a glicemia porque eu já ouvi dizer essa moto tá tirando porque eu já ouvi dizer que é mais fidedigno né aquele que tira da veia do que esse que fura no dedo porque pode dar uma diferença específica e tudo mais e aí então fiz essa esse teste né pessoal digamos assim e que provavelmente vai ser a segunda e última vez que eu fui no postinho pra fazer isso eu só fui em uma outra vez porque dependendo da diferença que der se for uma diferença significativa ou não é o que eu vou definir se eu vou futuramente adquirir esse equipamento específico né de medir glicemia que enfim pra ser mais prático pra não precisar a cada ano a cada dois anos ou a cada cinco anos que eu for fazer os check-ups se precisar ficar pagando exame de glicemia que aí no longo prazo no médio longo prazo vai sair essa música que tá tirando hein a moto agora tá tá foda gravar vídeo hoje hein e não sei enquanto vocês estão em lugar público você acaba de tomar banho e sai pra um lugar e fica a música te rodeando parece que você tá fedendo dá raiva disso hein mas enfim e aí como dito né dependendo da diferença que der se for uma diferença muito significativa ou não então eu vou decidir se futuramente eu adquiri esse aparelho ou não pra não precisar ficar gastando a cada check-up seja anual cada dois anos ou cada cinco anos essa diferença no exame de glicemia que no médio e longo prazo eu vou estar economizando e sim eu sei que um produto sim um objeto desse simples é por volta de 70 reais na farmácia já vem cerca aí de 10 filetinhas mas como eu disse né no outro vídeo eu tirei vários exames da lista que eu gostaria de ter feito mas que não eram tão importantes pro meu caso específico do momento atual e enfim pra poder realocar esse recurso financeiro que sobraria esse pouco né que sobraria e realmente poder ir melhorando cada vez mais o conteúdo aqui no Instagram no YouTube e assim por diante beleza e aí vamos supor né sei lá dar uma diferença de 5 pontos um deu 85 e o outro 90 e esse de medir no dedo deu 90 aí eu vou adquirir porque aí eu sei que de forma geral ele sempre vai dar mais alto do que o exame de sangue e aí eu considero o mais alto pra ter realmente o parâmetro aí o mais saudável possível porque vamos supor que eu considero o mais baixo e não é aquilo que de fato meu corpo é que ele está lá 5 pontos mais alto e aí você fazendo a relação com a insulina você está pior do que você deveria né então considerando esses pontos são detalhes assim que obviamente não é 90% das pessoas não vão se importar o importante é de forma geral você buscar um estilo de vida saudável que aí independente dos valores se alterar um pouco mais ou não é porque eu quero de fato ter essa experiência de biohacker e ter esses detalhes específicos ainda mais porque eu sou um fleumático e gosto de detalhes e tudo mais mas obviamente os outros temperamentos as outras personalidades a extrema maioria das pessoas não vão se importar com isso o importante é você entender que você deve adotar um estilo de vida saudável com uma alimentação saudável com prática regular de atividade física com sono com repouso adequado que independente de uma variação aí de 5 ou 10 a mais não vai dar tanta diferença e que no geral você vai ser uma pessoa de fato mais saudável com menos risco cardiovascular com menos risco de cânceres com menos risco de diabetes doenças metabólicas e assim por diante ou seja uma expectativa de vida e uma qualidade de vida também maior mas enfim galera basicamente é isso acredito que tenha ficado claro em mais um vídeo dessa série sobre os meus exames a hora da verdade como que vai ser minha experiência pessoal nessa questão e se você gostou se inscreva no canal aperte o sininho para receber os próximos vídeos principalmente essa próxima série que com certeza você vai pegar muito insight através da minha experiência que você vai poder aplicar no seu dia a dia também para melhorar a sua saúde e para poder ter marcadores sanguíneos em melhor qualidade também ok? mas basicamente é isso se você gostou dá um like se você não gostou dá outro like deixe seus comentários para eles serem meu feedback meu termômetro para poder sempre estar melhorando compartilha esse vídeo com seus amigos seus familiares e está explicado aí o porquê que eu tive essa experiência de fazer esses exames esse check-up geral mais profundo mais amplo está explicado através da vocação do livro que eu li que eu tive essa experiência que eu gosto de ter e que eu quero ter essa experiência pessoal e através da minha experiência poder passar aí dicas práticas para qualquer pessoa de forma geral implementar e as dicas específicas que são para mim e que vão servir para algumas pessoas também mas claro que as gerais qualquer pessoa pode pegar para si mesmo e melhorar a sua saúde de forma geral ok? mas basicamente é isso sucesso na saúde de excelência para todos nós até o próximo vídeo falou galera tchau 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 tchau